Boa tarde. O ano está acabando, 2018, e o outro já está chegando. Ai, 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 ai também. Então, na realidade, não podemos nos afastar dessa grande caminhada do coração conectada com a alegria. E a alegria é a esperança, a esperança de viver. Porque o mundo está desabando, isso a gente já sabe. Está acontecendo mil coisas e ainda mais dentro do nosso lar, com as nossas relações, dentro do nosso trabalho. Parece que o castelo está desmoronando. Mas que bom, que bom, porque de repente temos uma possibilidade agora de catar esses pedaços. E através de cada um deles, a gente vai poder reconstruir um novo sonho, uma nova forma de lidar com esse ano chegando de 2019. Claro que vai continuar acontecendo um monte de coisa que a gente não gostaria que acontecesse em nossas vidas. Mas o mais importante é saber que nós estamos aqui, nós estamos vivos e se lembrar o tempo todo que nós não estamos separados uns dos outros. Isso quer dizer o que? Voltar novamente sempre para essa lei do amor, da partilha, de estar juntas, de pensar no outro, de atuar para o outro, de se doar para o outro. Isso é uma coisa que a gente está esquecendo. Cada vez mais a gente está voltando para sim, nós estamos voltando para nossas tarefas, nós estamos voltando para o nosso computador, o nosso celular. Mas na realidade falamos palavras, mas na realidade falamos palavras lindas, fazemos frases cada vez maiores, mas na realidade dentro do nosso coração está ficando um vazio muito grande. O vazio que está, sabe, em conjunto com a coletiva, com a amada, com a querida, com as afares do dia a dia, com todas as pessoas que a gente encontra, com gesto casual, com ações voltadas para algo que vai nos deixar felizes. Feliz verdadeiramente de poder sentir esse coração pulsar, de poder sentir que nós estamos vivos e agradecidos, agradecidos para receber novamente esse novo ano 2019, cheio de esperança para poder crescer e para poder ser feliz. Feliz porque eu acredito que eu acredito que a mensagem que eu tenho que deixar aqui hoje para todos é o caminho da felicidade, mais do que nunca. Não perder esse fio da felicidade e vivenciar essa felicidade em tudo o que somos e em tudo o que fazemos. Ser feliz, ser feliz, amar, se doar, estar inteira a cada instante de nossas vidas. Eu desejo a vocês lindas festas para Natal, linda comemoração desse novo ano. Muita gente fala, não, mas esse ano é do calendário, não é aquele calendário. Gente, tudo é propício, tudo é auspicioso, tudo é uma grande generosidade de coração para poder celebrar qualquer calendário que seja, mas celebrar junto o amor. Feliz ano novo!